Olá malta, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal MT Bike Portugal, o meu nome é Luís Andrade e hoje trago-vos um vídeo muito rápido para fazer o unboxing dos meus novos pedais para BTT, os Wellgo, qual é o modelo? Os pedais Wellgo W01. Eu nunca experimentei pedais de BTT Wellgo, esta é a primeira vez, já conhecia esta marca de pedais em pedais de estrada. A BTT é a primeira vez e comprei-os porque além de serem compatíveis com o sistema SPD que habitualmente uso com os meus pedais Shimano, tem um peso bastante atrativo, no site indicava um peso de 284g o par, o que era significativamente mais baixo do que os meus pedais habituais que já estavam em fim de linha, já estavam mesmo a determinar a sua utilização, já estavam com muitas folgas e como estava a precisar de comprar novos pedais, optei por experimentar este Wellgo, então um preço bastante associável nas lojas online, cerca de 30 e poucos euros e com o peso que têm, isto foi um achado, não sei se serão alguma coisa do jeito mas é para isso que cá estamos, para já vamos fazer o unboxing, vamos ver o que é que trazes dentro da caixa, à partida deveria trazer os pedais e os clits para montar nos sapatos, agora um pedal, pedal do lado esquerdo, pedal do lado direito, a construção parece-me bastante sólida, são todos em metal, muito semelhantes aos pedais Shimano, mas se calhar mais aproximados aos pedais Ex-Zuster, que já tive uns também, já não me recordo bem, não aparentam ser tão robustos como os pedais Shimano, pelo menos aqui a zona do veio, bastante mais fina, daí terem menos peso, ou pelo menos menos peso anunciado, já vamos pesar para ver quanto é que pesam, vamos só aqui ver o que é que traz mais dentro da caixa, agora, caixa de papel, exatamente, aqui estão os clits com os parafusos e as peças para prender nos sapatos, vamos pôr isto para o lado, temos também um manual a explicar como montar, quem nunca fez isto, não serve para nada, e vamos pesar, com a minha balança do chinês, os pedais, Agora, o peso é ligeiramente superior ao anunciado, 304 gramas, muito próximo do peso dos pedais Shimano XTR, que pesam 310, 311 gramas, segundo o site da marca, com 304 gramas, estes pedais, têm um peso real, de cerca de 20 gramas a mais, do que anunciado no site, é uma desilusão, é já a primeira desilusão, é o que é, como isto é um vídeo só de unboxing, e esperava-se que seja rápido, esta é a primeira impressão, construção bastante sólida, não rodam muito bem, não rodam muito bem, mas isto é normal e comum em todas as marcas de pedais, pelo menos no início, de resto, parecem robustos, porque são todos em metal, agora, vou montá-los na bicicleta, amanhã vou fazer uma volta grande de 5 horas de BTT, e fazer o test drive, aos pedais, para ver se vale a pena, ou se ter que voltar aos velhinhos Shimano. E para já é só, espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever o canal, se ainda não fizeram, se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, isso é imensamente importante para ajudar o canal a crescer, para vocês, basta um clique no like, outros cliquem no subscrever, e a mim ajuda-me imenso, deixa-me super feliz, por contar com o vosso apoio, e por ver o canal a começar a crescer, da forma que pretendo, de forma a poder levar mais conteúdo deste género, até vós, e manter-me motivado para fazer esse conteúdo. Até à próxima, fiquem bem!